Olá gente, eu sou Frederico Alecrim e estou aqui para apresentar o Algo Mais TV O programa para esperar você e o seu negócio de uma maneira muito legal Se você perguntar de onde surgiu o Algo Mais TV, essa aqui é a versão em vídeo do nosso blog O Algo Mais Me lembro que uma vez eu estava em Paris, me achando muito chique e vi uma loja da Sephora E claro que eu não resisti, tem um produto chamado Ode Soir, que é um perfume da Sisley Que custa R$ 925 aqui no Brasil, ele tem 64ml E claro, toda vez que alguém me fala desse produto, eu não conseguia imaginar Poxa, eu sempre achei caro, essa é a verdade Ao entrar lá, deixa eu ver aqui, como é que as pessoas vendem o Ode Soir Porque às vezes a questão de achar caro é a falta de alguma história, como eu já falei E aí lá eu achei uma coisa muito interessante O cara, eu vou perguntar a ele sobre o Ode Soir, ele me pediu um minuto Foi lá, voltou com a luva branca e o Ode Soir como estivesse numa bandeja para me servir E disse, senhor, esse é o Ode Soir, também conhecido como a joia líquida O perfume predileto da Lady Di, quando ela era viva Quando o cara terminou de contar essa história, aí eu já saquei de imediato Poxa, o produto não é caro, a questão é que eu não tenho dinheiro para pagar Essa é a diferença E uma boa história faz esse efeito Tira um pouco o foco do preço, faz com que o cliente seja tocado pela história Dê valor ao produto E claro, aquele produto, se for bom, se a história for marcante, vira objeto de desejo E objeto de desejo, gente, não tem preço Então, para para pensar e ver o impacto disso no teu negócio Como os teus vendedores estão falando do teu produto Como a tua marca fala da tua empresa Como é a tua comunicação? Histórias para contar fazem verdadeiras lendas do varejo Porque as pessoas vão falando, vão falando, vão falando Ou seja, boca a boca funcionando Uma outra história muito bacana aconteceu comigo numa churrascaria aqui no Brasil Especificamente em Natal Naquela hora da sobremesa, que já é no final As pessoas normalmente passam com aquele carrinho e tal, né? Só que esse cara fez um pouco diferente Ele envolveu a gente com história, com um pouco de humor E marcou o nome dele Paraíba O cara da sobremesa, ou pelo menos era Ao chegar lá, ele disse Gente, alguém aqui me chamou? E a gente, eu e os meus amigos, a gente falou Não, ninguém te chamou Bom, mas já que eu estou aqui no meio de tanta gente bacana Deixa eu contar aqui uma coisa interessante sobre as nossas sobremesas Então, tudo bem, vou apresentá-las para vocês Vou começar por esse quindim Esse quindim foi uma receita especial da NASA Quando ele falou isso, todo mundo se olhou e começou a dar risada Disse, pô, peraí, fala sério NASA? Que tecnologia é essa? Ele disse, não, peraí, deixa eu explicar Foi a NASA A Nazaré, a nossa cozinheira, que fez com o maior carinho Todo mundo começou a dar risada E claro, o cara marcou a gente com história Emocionante, verdadeira E botou um pouquinho de humor Isso faz com que a gente não esqueça Todo mundo experimentou o quindim E era bom pra caramba Então, pensa aí Tem que fazer um pouquinho diferente Conta histórias Porque o teu produto, além de não ser esquecido Vira objeto de desejo Não dá mais para a gente simplesmente Colocar para fora características do produto Dizer como é que ele é, como é que ele não é O cliente quer um pouquinho mais Quer ser diferente? Quer tirar o foco do preço? Conta histórias Ele vai gostar e vai replicar essas histórias Para outras pessoas Que vão recomendar o teu produto E aí eles vão voltar E vira aquele círculo virtuoso Se o cliente gosta, ele gasta Se gasta, gosta de ser reconhecido E aí uma boa história faz toda a diferença Got this feeling in my bed When I start the day, no No Muito obrigado Obrigado